Boa noite, meus queridos! Muitíssimo boa noite, sejam todos muito bem-vindos para mais uma live aqui no Dina Labs Hoje começando mais uma live muito especial Olha só o que temos aqui Live de Blue Box, meu povo Blue Box do mês de outubro Chegou aqui já pra mim E eu vou abrir junto com vocês A gente vai montar esse projeto Eu tô muito ansiosa pra saber qual que é o projeto desse mês Porque eu tenho uma... Existe uma esperança, já compartilhei com vocês em outras lives aqui Existe algo no meu coração que sustenta a possibilidade dessa Blue Box ser com tema de Halloween Porque estamos em outubro, e outubro é Halloween Como eu falei pra vocês Eu tô com uma esperança de que isso seja real, entendeu? Então, a gente vai descobrir se o tema realmente é Halloween ou não Se não for, ok? Quebrei a cara Mas com certeza vai ser um projeto incrível que a gente vai construir em conjunto A gente vai passar essas próximas lives construídas em conjunto É um desafio pra gente resolver esse desafio esse enigma aí em conjunto Espero contar com a ajuda de vocês Espero que vocês contribuam aí também pra esse desenvolvimento porque a Blue Box é sempre uma grande aventura A gente nunca sabe o que vai acontecer A gente nunca sabe o que a gente vai conseguir fazer o que a gente vai ter dificuldade e também nunca sabemos que tipos de tecnologia seremos desafiados a entrarem em contato Tá bom? Começamos a nossa live assim Open the box and think outside Essa frase Essa frase Essa frase ela traz um calorzinho do coração né? Vai ter coisa boa aqui hoje Vamos lá Cartinha Cartinha Sem spoiler Cartinha Vamos lá Monte a Blue Box 23 Se conseguir encontrá-la Aqui Como assim? Tá bom Como assim? Como assim? Chat já está já está abalado Esperada Edição 23 da Blue Box Preparamos um projeto que vai decorar o seu ambiente ou melhor vai imitar o seu ambiente e se camuflar aqui Uma luminária cabaleão Tem alguma coisa acontecendo com as Blue Box que tipo assim os temas eles andam eles andam in 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 enxutáveis in in adivinháveis Eu estava esperando o projeto de Halloween mas talvez isso daqui seja melhor do que o projeto de Halloween O projeto desse mês é uma luminária em formato de camaleão que muda de visual conforme o sensor que identifica uma cor específica assim como um camaleão de verdade se escondendo no meio da vegetação como a luminária como a luminária possui bateria basta apoiá-la no lugar que desejar e os LEDs do seu camaleão irão mudar de cor a gente quer testar isso aqui nesse cenário balançado hein esse cenário cheio de informações aqui quero só ver o que vai acontecer eu acho que vai ser sensor de cor e fita de LED gente gostamos de projetos com LEDs né também então ok não camaleão que lute aí vai ser difícil continuando então esp8266 deu mini gente gente mais um micro calculadorzinho aqui pra nossa pra nossa família será a placa principal do projeto e ela que irá controlar a fita de LED RGB e monitorar o sensor de cor perfeito vocês sabem que quando a gente recebe uma blue box aqui que tem uma interação com o Wi-Fi utilizando esp32 esp8266 alguma blue box que tenha algum módulo de Wi-Fi integrado isso significa que a gente consegue evoluir esse projeto ou seja hackear a nossa blue box pra depois integrar ela com o chat com vocês que estão aqui assistindo a live ao vivo então isso é muito bacana assim eu gosto de utilizar eu tô bem nessa vibe IoT né ultimamente microcontroladores com internet é o que há eu acho é evolução e a grande novidade dessa edição é o sensor de cor TCS3470725 responsável por fazer a leitura da cor e a luminária está apoiada e aqui agora nós temos as nossas habilidades makers falando sobre tudo que a gente vai aprender aqui o que a gente vai exercitar principalmente o que a gente vai exercitar de novo na blue box né e aqui nós temos também os itens para o projeto então todos os itens necessários para o desenvolvimento desse projeto estão aqui e mais algumas ferramentas né como ferro de solda um alicate uma tesourinha são os itens que não estão aqui né as ferramentas são ferramentas bem simples que se você está querendo montar um pequeno laboratório uma pequena bancada de trabalho também já é uma sugestão de ferramentas que vão ser bastante úteis para ti no demais todos os itens tá todos os materiais necessários para esse desenvolvimento o microcontrolador fios todos os cabinhos todos os módulos já estão dentro da blue box a blue box é uma caixa de projetos por assinatura todos os meses se vocês assinarem estarão recebendo um kit como esse daqui que vai ser o mesmo kit que eu vou receber também e vocês vão ser desafiados a desenvolver um projeto e esse aqui é o projeto do mês uma luminária cavaleão e bora botar bom na massa para fazer essa luminária acontecer né ai gente ai gente eu estava esperando eu estava preparada para isso gente que que é esse que churinho olha ele é muito bonitinho sensor de cor estou doida para saber como que ele funciona muito interessante e ah olha só o SP266 deu um mini ai que bonitinho isso aqui vai ficar outro nível luminária camaleão aqui temos a cartinha né a gente já pegou ali a gente já leu essa parte então vamos diretamente aqui vou usar os materiais necessários só que seja aqui é tudo que está aqui dentro próximo então vamos fazer a programação ah um detalhe muito bacana a bluebox vem com tutorial tanto em vídeo quanto em texto como eu estou fazendo a live estou apresentando para vocês fica mais confortável para mim fazer seguir aqui por texto mas caso vocês preferirem com vídeo também é super explicadinho é bem bem fácil de pegar de entender tudo que está acontecendo então fica aí a dica dá para acompanhar das duas formas tanto em vídeo quanto em texto como de costume a gente tem que começar preparando a nossa IDE eu vou preparar então a nossa IDE aqui para receber o S8266 e tem também aqui sempre o tutorial de como a gente faz para preparar a nossa IDE cabinho essa placa no computador e fazer o download do quadro o segundo passo para a montagem da nossa iluminária camaleão é preparar os jumpers que serão usados para a conexão dos componentes ok? somos expertos nessa parte dos jumpers a parte cheia de emoções agora a gente vai começar a montar o nosso camaleão eu vou deixar a cola quente ali esquentando ó o case ele é composto por duas peças a tampa que é a cabeça que tem uma camaleão peça preta que é a tampa e a peça branca e a peça branca que tem ah tá essa daqui é a tampa no caso a nossa peça é azul ela vai fechar assim depois ó perfeitinho né galera ó nossa que arraso olha isso aqui perfeito arte satisfatório ok vamos lá vamos lá confesa e ou se 're afirma afirma fixar os componentes na tampa, então ele prede pra gente fazer isso aqui, olha, ele já tem o espaço o sensor de cor, ó tá vendo? Bem certinho como vocês sabem, a inimiga do parafuso vai usar cola quente né? Eu vou botar cola quente aqui debaixo desse módulo deixa eu tirar ele aqui realmente, tudo encaixou realmente, realmente tudo encaixou agora eu quero testar antes de fechar mesmo vamos ver que ele ainda não tá aceso então funcionamento ao ser ligado na energia, a luminária do camaleão entra em modo automático detectando sete cores específicas vermelho, laranja, amarelo, verde azul, ciano, roxo através do sensor, então laranja é uma das cores, vamos ver que a orelha tem que ficar laranja não identificou manual, basta acionar um dos botões switch ah, aqui ele pegou laranja não, agora funcionou ok, ok, ok azul, azul, azul calma gente isso aqui é muito legal mas ficou muito bonito ele é muito chamativo não, calma aí deixa eu fechar ele certinho agora porque agora eu sei que tá funcionando calma aí o outro switch no outro switch no outro switch a fita vai riscar duas vezes eu acho que não tá 100% ainda, hein a gente tem que revisar ali as ligações, gente porque eu acho que não ficou 100% as coisas conectadas alguma coisa não ficou certinha eu vou revisar todas as cores aqui de conectores, tá então aparentemente quando ele tá assim ele já tem que identificar as cores deixa eu ver aqui ó, galera olha só é que ele identifica as cores por exemplo eu tô tentando identificar o azul nesse azul escuro esse azul escuro aqui ele não vai identificar direito aí eu vou pegar aqui, ó por exemplo nesse azul dessa tampinha aí sim tão vendo, ó aí ele identifica ó, vou tentar aqui um laranja ó, tão vendo ele pegou mais como amarelo, né esse negócio aqui ele ah deu uma doideira aqui, ó ele aqui é que como a essa tampinha aqui ela reflete aí ele não pega tão bem vamos ver amarelo aqui, ó minha lixa de unha ó, ficou bem amarelinho vamos pegar uma outra cor ai já sei aqui, ó tem a caixinha dos eletroblocks tem uma parte vermelha aqui bem bacana, ó aqui, ó vou falar com ele que? não tem uma mala ali que vai todo mundo tem o que quiser deixa eu olhar aqui em cima tá louco eu queria fazer um desespero do nome pega a mim pega a mim Agora sim, pegou Ó Ó Pegar as duas Uma coisa que eu vi também, gente É que o sensor aqui, ele precisa estar muito bem posicionado Pra ele pegar bem Ó Gente, que bonitinho Gente, que bonitinho Ó Esse foi então O camaleão Da Blue Box desse mês Gente, que projetinho incrível Eu nunca tinha usado, tá Esse sensor de identificação de cores Eu achei que ele foi muito bem aplicado Nesse projeto e eu gostei muito do jeitinho Que o nosso camaleão ficou Deixa eu dar um zoomzinho aqui pra vocês Pra vocês verem ele de pertinho E como ele é um projetinho com LEDs Acho que merece a gente desligar um pouquinho As luzes aqui O cenário Pra gente ver ele de pertinho, né Olha só Olha só Não, ele não pega todas as cores Quer ver quais são as cores que ele pega? Vermelho, laranja Amarelo, verde Ciano, azul e roxo São essas as cores que ele pega Então, por exemplo Eu posso Tentar fazer ele pegar aqui O rosa Uau Olha que bonitinho, gente Gente Esse foi então O nosso projetinho Espero que vocês tenham gostado de acompanhar Se vocês quiserem saber mais sobre a Blue Box Vocês podem dar a exclamação Blue Box aqui no chat Ou conferir depois no vídeo no YouTube Aqui na descrição do vídeo Pra vocês conferirem a Blue Box Caixa de projetos por assinatura Todos os meses vocês serão desafiados A desenvolver um projetinho Estilo esse daqui Vocês vão conseguir ampliar O projeto de itens eletrônicos Que tem no laboratório de vocês E ainda ter a experiência Maker completa De desenvolver um projetinho Com início, meio e fim E explorar diversas tecnologias Bem bacana, né? Esse daqui Vai pro nosso cenário A gente tá colecionando muita coisa Aqui no nosso cenário Eu vou deixar ele aqui do lado Dessa nossa abóborazinha Que eu acho que ele vai ficar bem Bem bonitinho ali Ficou muito bonitinho Voltem aqui amanhã Pra gente desenvolver mais um projeto Em conjunto, beleza? Então tchau pra vocês Bora raidar, bora raidar